O Brasil dá mais um passo para integrar o seleto grupo de países que detêm tecnologia para a construção de submarino nuclear. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje a primeira etapa da unidade de fabricação de estruturas metálicas. Está sendo implantada pela Marinha em Itaguaí, no Rio de Janeiro. É nessa base naval na cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que o primeiro submarino nuclear brasileiro vai ser produzido e entregue à Marinha em 2023. O equipamento de defesa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, que é fruto de uma parceria estratégica firmada entre Brasil e França em 2008. A presidenta Dilma Rousseff visitou o local pela terceira vez nos últimos quatro anos para inaugurar o prédio principal onde vai funcionar o estaleiro. O submarino nuclear vai ser montado com cerca de 36 mil componentes entre peças, sistemas e motores. A parceria estratégica também prevê transferência de tecnologia. Engenheiros navais brasileiros já conheceram os submarinos nucleares na França e vão adaptar o conhecimento para o primeiro submarino nuclear brasileiro, que vai ser inteiramente construído aqui no país. Empresas brasileiras da área naval também estão trocando informações com empresas francesas para fornecer a maior parte da engenharia necessária para o projeto. Em um futuro cada vez mais próximo, a Força Naval Brasileira poderá inscrever mais um feito na sua história. Ter contribuído decisivamente para que a nossa nação, para que o nosso país, integre o seleto grupo de cinco países integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dominam a tecnologia de construção de submarinos com propulsão nuclear. O submarino nuclear consegue patrulhar extensas áreas em alto mar sem ser detectado e navega em alta velocidade por longos períodos. Também vão ser construídos outros quatro submarinos convencionais movidos a diesel e energia elétrica. O primeiro vai ser entregue em 2017 e o último em 2021. O investimento total no programa é de 28 bilhões de reais. Nove mil empregos diretos e 32 mil indiretos vão ser gerados. O Brasil é, pois, um país pacífico e assim continuará. Isso, no entanto, não significa descuidar de nossa defesa ou abdicar de nossa capacidade dissuazória. Ao contrário, nossa capacidade de manter a paz será tanto maior quanto mais bem equipadas estiverem nossas forças armadas e mais forte por nossa indústria da defesa. Veja mais imagens do estaleiro em nosso canal no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela.